Música Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizem seu santo nome Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor Publicai entre as nações reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos ele julga por justiça Anuncia entre as nações os grandes feitos do Senhor Amém